Gente, vamos contar essa história que está chamando a atenção na internet. A atriz Andrew Hammond fez um relato emocionante. Por quê? Porque, segundo ela, um entregador matou o cachorro dela, né? E ela está traumatizada e devastada. Lembra aquela história lá? Quando tem tudo para ser um dia tranquilo, vai lá e acontece uma tragédia? Foi o que aconteceu na Páscoa da atriz. Ela falou que fez um pedido, né? Para entregar alguns alimentos, afinal era Páscoa. A família estava se preparando, se reunindo lá, né? Então era mais um dia tranquilo, né? Ela, a família e o seu cachorro, o Oliver, né? E aí fez um pedido, né? Até então estava tudo indo normal. O entregador veio, entregou os alimentos, né? Na hora de ir embora, ela estava ali com a filha ali na cozinha, separando os alimentos. De repente, eu vi um tiro. Pá! Isso é tiro. Não, isso é tiro. Claro que foi tiro. Quando saiu para fora, o cachorro dela lá, o Oliver, o querido Oliver, o cachorro que ela ama tanto, estava ali caído e morto. Ela falou que na hora ela ficou em estado de choque. Ela não estava acreditando. Não estava acreditando, né? E aí ela falou que o entregador falou, não, eu atirei mesmo. Eu atirei, eu atirei mesmo. E aí na hora ela chamou a polícia. Quando a polícia chegou, ela falou, não, eu estava tentando me defender. O cachorro me atacou. E aí ela falou que a câmera, que sempre está lá ligada, ativa, estava carregando, sabe? Quando a câmera está carregando, aparentemente não filma. E ela falou que o entregador sabia disso, né? O entregador tinha conhecimento que quando a câmera está carregando, a filmagem não é feita, né? E ela falou que o entregador não tinha nenhum arranhão, nenhum tipo de ferimento, não tinha nenhum rasgo nas roupas, né? E ela está indignada. Ela falou que está traumatizada. Ela falou que está em estado de choque, porque ela não acredita no que aconteceu. Que o entregador foi lá entregar os alimentos e logo depois matou o cachorro. E assim, não tem como provar a versão dela, nem do entregador, né? Porque a câmera não estava filmando. Ela fez um relato muito forte no Instagram, nas redes sociais dela. Ela falou que está, assim, em estado de choque. Que ela não acredita que aconteceu. Num domingo de Páscoa, que era uma data de amor, de confraternização, aconteceu essa tragédia, né? Ela fez um textão no Instagram, postou várias fotos do Oliver. Deixando bem claro o quanto o animal era amado, o quanto o animal era um membro da família. E o quanto essa tragédia vem afetando ela ainda hoje, né? Ela falou que vai recorrer, vai fazer de tudo ali para ver se o homem que atirou e matou o cão dela seja punido. A polícia entrou no caso, né, gente? E agora está investigando toda a situação.